Por que trazer a bandeira de Fortaleza aqui para as arenas da Rio B16, Gerardo? Não, Arleão, a intenção é mostrar que a gente está junto com o público, com os locais e os locais. Também uma forma de marcar a família para ouvir a gente na televisão, não estar ali que os dois estão juntos, mas é mais apresentar o Fortaleza em todos os locais. A gente quer mostrar que o amor pelo público transpassa qualquer esporte, transpassa qualquer local e, na verdade, independente de onde a gente esteve, a gente tem que estar com o nosso público, o Ceará, no meu caso, sempre apoiando, sempre perto dele e esperando na próxima Olimpíada, na Série A, com mais acesso. Que não demore tanto. Mas vocês foram a muitas arenas, vocês estavam dizendo que tinha 30 ingressos, sempre de 30 ingressos. Vocês estão vendo muito o Cearense amostrado com a bandeira do Ceará e do Fortaleza nas areias? Tem, tem gente que pede para tirar foto com a bandeira, tem torcedor do Ceará, tem uma torcedora do Ceará esperando falar uma foto com a bandeira, passa um cara aqui para o Leão, tem um torcedor do Ceará que disse que vai a gente morrer na Série C, tem de tudo mesmo. A gente está se divertindo. A gente está se divertindo. A gente está sempre assim. A gente está na diversão. Se amostrando com o Ceará. Do irmão Lindo. Total. Maravilhoso. E dá vontade de repetir sempre. E se preparem que vai ter essa bandeira do TOC 2020. TOC 2020, projeto, já lançado.